Fala aí galera, beleza? Estamos aqui mais um dia de trabalho Estou aqui em uma cidadezinha, na comunidade que se chama Arluno Vou trocar uma ideia aqui com vocês rapidinho Ai, ai, sentado aqui Estou trabalhando hoje, aqui na feira Agora vim dar uma relaxada aqui, beber uma água Comer alguma coisa, já comi, já estou de boa Mas eu quero abordar um assunto aí com vocês Não sei como é que é aí na cidade de vocês Pelo menos no Rio de Janeiro Caraca, se eu falar, meus amigos lá, ninguém vai acreditar Sobre um artículo que eu comprei E esse artículo Cara Eu não estou nem acreditando que eu comprei Eu até postei esses dias lá no Lá no No Facebook Que 34 anos Eu nunca tinha comprado Isso Que vocês vão ver agora Aí Cara É uma pochete Eu comprei É uma pochete É muito feio É muito feio É muito fora da moda, cara Cara, se eu usasse isso daqui lá no Rio de Janeiro Ninguém ia, cara Me gastar até a morte Eu nunca teria coragem É porque eu moro aqui na Itália Então aqui é normal Todo mundo usa E os jovens usam Aqui, cara, aqui Caralho, parece até um cinturão Já viu aquele cinturão de De boxeador Sei lá, de vale tudo Aí, ó Meu cinturão aqui Meu prêmio, ó Ganhei, ó Ganhei o campeonato Caralho, é muito feio É muito feio Sério Mas é maneiro Mas é maneiro Vou te falar Pelo menos pra colocar as coisinhas aqui dentro, ó Ó Pô, aqui dá pra eu colocar uma moedinha Sabe como é? Quando a gente vai ficando velho A gente começa a andar com moeda Várias moedas Eu me lembro quando eu tinha meu Meu 18 anos Eu não queria saber de moeda não, cara Eu tinha mó vergonha na hora de pagar as coisinhas com moeda Eu não sei vocês Mas maneiro Pelo menos pra colocar as coisas Celular, carteira É show de bola Mas parece um cinturão aqui, cara Parece um cinturão de Que eu sou um campeão Aí, eu tenho que ser um campeão mesmo Pra usar uma pochete dessa Eu tenho que ser um campeão mesmo Porque tem que ter caroça Mas como eu falei Aqui na Itália é normal Mas se fosse lá no Rio de Janeiro Jamais, jamais Pô, lá, né Cheguei em casa usando ela aqui, ó Na cintura Pô, minha esposa Ela morreu de rir Mas falou Tu não vai usar mesmo isso perto de mim Porque É muito feio Uma pochete É muito feio Vou te falar Não tem como, não Não tem como Aqui eu tô com vergonha Que aqui que é normal Os jovens usam É... Ih, os velhos então Nem se fala E... Só que eles tem outro modo de usar também Eles usam aqui, ó Eles botam aqui, ó Mais ou menos Aqui, vou ver se eu consigo botar aqui pra vocês rapidinho Beleza? Calma aí Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só Calma aí, ó Vamos ver se eu vou estar conseguindo fazer com uma mão só Aqui, ó Tá vendo? Eles botam assim, ó Eles usam assim aqui Aí dá pra deixar vai Eu tô usando assim, entendeu? Eu tô usando assim porque Usar na cintura Não é me livre Não é nem pensar Tem como não, mano Ai, eu me sinto Um... Ai, com todo respeito Eu me sinto Um velho com 70 anos, entendeu? É que nem aqueles raíder No outro dia eu comprei uma... Uma sandália Minha esposa Botou uma pilha pra eu comprar Aí eu comprei A sandália É... Tipo raíder a sandália, mano Pra quê, cara? Gostosinha pra dirigir Pra dirigir é ótimo, entendeu? Tando dentro do carro Ninguém tá vendo Então fica de boa Pô, mas aí Sair uma vez com ela Sair duas Não dá, irmão Não dá, mano Eu sou do Rio de Janeiro Eu sou carioca Da Gema Não tem como, irmão Não tem como É muito coisa de... Com todo respeito aí Quem tá assistindo Lá no Rio a gente fala Que coisa de Paraíba Mas sem querer ofender ninguém É uma gíria lá Que a gente usa Tipo, é uma coisa cafona assim Que... Sem querer ofender ninguém, entendeu? Mas... Pô, lá a gente fala assim, entendeu? Não dá Eu saí na rua com essa sandália Me senti, velho Um palhação, cara Um bocozão, mano Ai, não tem como usar Não tem como É o meu estilo Na moral, é o meu estilo Ah, eu tô aqui de humildão, ó Tenizinho Sem meia Ah, bermudinha Uma camisa Boné pra frente Porque tá sol Entendeu? Cabelo também tá Tá uma graça E... Pô, não dá Não dá, não Pô, eu sei que eu tô com 34 anos Mas... Não dá, não dá Eu ainda me sinto um jovem Um jovem de 18 anos Entendeu? É... Ai, ai Ai, tomo aqui hoje Trabalhando Hoje é dia do meu aniversário 26 é o dia do meu aniversário Que é hoje 26 de agosto Aí ia falar 26 anos Ai, quem dera, mané Quem dera 34 aninhos Mas agradeço a Deus Por tudo E por me dar essa Caramba, cara Tô ficando velho, cara Comprei uma pochete Comprei uma pochete Tô ficando velho Tem que aceitar, mano Aí, ó Onde eu tô aqui Aqui é o mercado Tem uma fontinha ali Maneiro Tô dando uma relaxada aqui Bacana Se o vídeo cortar aí Como você já sabe Celular de pobre Celular de pobre O vídeo cortou Porque Armanezamento Acabou Armanezamento Acabou Ai, eu tava mostrando A fontezinha aqui, ó Então Ai Armanezamento Acabou Então Vamos encerrar o vídeo aqui, galera Tamo junto aí Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal Tá bom Tô aprendendo ainda A aos pouquinhos Mexer aqui No YouTube A editar E tamo junto Beleza? Tchau 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 Tchau